Em frente a qualquer vez Esperei na eternidade Já fui bem, o cigarro em meio E na linha não veio Como diz que a imagem diz Não me vem, cedulão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou me parar Eu acho que Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Mas eu vou me parar Eu acho que Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Eu acho que Se ela chegar e não me ver Ei, seu copinho Esperei na eternidade Já comei um cigarro em meio E na linha não veio Como diz Leila Diniz O homem tem que ser adorão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Se você não me enganar Se ela chegar e não me enganar Sai comendo a minha mãe de mim Eu vou embora Vou em meu margem Se ela chegar e não me enganar Sai correndo atrás Sai correndo atrás Sai correndo atrás e... Hummm Muito obrigado, gente Muito obrigado